Música O próprio Luiz Carlos do Carmo, que está terminando o mandato, deve ser candidato pelo MDB. O médico e deputado federal Zacarias Calil também quer concorrer pelo Democratas. Além dele, tentam se viabilizar como nomes em seus partidos. O empresário Alexandre Baldi, do Progressistas, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o deputado federal delegado Valdir, do Partido Social Liberal, e João Campos, também deputado federal, do Republicanos. O empresário Wilder Moraes tenta disputa pelo Partido Social Cristão. Não há espaço para todo mundo. Alguns desses pré-candidatos vão ter de desistir ou serão rejeitados pelos próprios partidos. Na eleição deste ano, só há vaga para um senador. É da natureza do sistema eleitoral brasileiro a renovação de apenas um terço do Senado a cada quatro anos. A ideia do mandato de oito anos é fazer com que o Senado seja uma instância de estabilidade política para qualquer governo. Então, a ideia é que o Senado seja uma instituição de Estado, porque é exatamente isso que eles representam. Os senadores não representam o povo brasileiro. Quem representa o povo são os deputados. O Senado, eles representam os Estados. O Senado existe desde o Império. Foi se modificando com o tempo e principalmente com a República, em 1889. Hoje, cada Estado, independente da população, tem três senadores. Roraima é o menor Estado do país, com a menor população, não em extensão, é o menor Estado em população, e tem os mesmos três senadores que São Paulo tem. Porque a ideia é de que eles representem os Estados e que haja uma coesão na federação, para que não haja um privilégio para uma região que é mais populosa ou mais extensa, em detrimento daquela que é menor. O Senado tem suas polêmicas desde sempre. No começo, o senador era cargo vitalício. O mandato só terminava com a morte do titular. Agora, pelo menos, uma esquisitícia ainda permanece. Quando o senador é eleito pelo voto popular, leva junto um suplente. Quase sempre um desconhecido. Atualmente, o Senado tem 25 substitutos no lugar dos titulares. Quase um terço da casa. Esse modelo, eu acho que ele deveria mudar. Algumas propostas, inclusive agora nessa mini-reforma, foram colocadas, mas não evoluiu muito. Então, vejo alguma dificuldade, porque existem outros interesses. Por exemplo, um suplente acaba custeando a campanha do titular, que o titular é melhor de voto. Então, tem esses outros interesses menores aí, que impedem a mudança desse sistema, que eu acho que é muito ruim para a nossa democracia, porque acaba elegendo pessoas sem nenhuma representatividade. O salário é de quase 35 mil reais por mês. Nada assim tão milionário. Ninguém fica rico com isso. Mas o senador não paga moradia, não tem despesas com saúde, gasolina, telefone, internet, comida ou passagem de avião. O senador não gasta nem para cortar o cabelo. Lá nós temos ex-governadores, ex-prefeitos. A gente costuma dizer que lá o Senado Federal é o sonho de aposentadoria de todo político. Porque quem chega do Senado é quem construiu uma história e tem um reconhecimento por parte dos seus cidadãos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.